Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vou ensinar vocês a fazer esse bolo de banana caramelizada. Fica uma delícia e é bem facinho de fazer. Bora para a receita. Então, primeiro eu vou fazer a calda, tá? Vou mostrar exatamente como eu faço a calda, porque da outra vez, quando eu fiz o pudim, eu já mostrei a calda pronta e aí reclamaram, né? Vou preparar a calda direto na assadeira, tá? Vou colocar uma xícara, pode ser a assadeira redonda ou quadradinha ou essa de buraco. Desde que ela seja um pouco mais larga, tá? Aquela do fundo muito estreitinha não dá muito certo. Coloquei uma xícara de açúcar, agora eu vou colocar meia xícara de água. No fogo baixo, baixo, médio, vou deixar caramelar. Enquanto isso, eu vou cortar as bananas em rodelas. Se vocês não têm muita experiência na cozinha, não sai de perto da assadeira aqui que tá no fogo, tá? Fica olhando ali, porque pra queimar aqui é rapidinho. E se você não tem experiência também na cozinha, é melhor vocês fazerem numa panelinha primeiro, uma panela grossa e depois despejar o caramelo na assadeira, tá? Como eu já tenho mais experiência, né? Eu já faço o caramelo direto na assadeira. Não pode ficar mexendo muito na cauda, tá? Senão ela sucara. Aí ela vai virar uma balinha. A gente tem que ficar olhando aqui. Quando demora muito pra derreter mais um lado do que o outro, a gente dá essa misturadinha com leveza, devagarinho, tá? Mas não mexe muito com a colher, não. Nem na assadeira. Não chacoalha muito, senão o açúcar. Fiquei as bananinhas. Aqui tem quatro bananas médias, tá? De média pra grande. Aí eu vou deixar as bananas ali reservadas. Esperar caramelar aqui a calda. Se você não tem prática em caramelar na própria assadeira, faz a caramelização na panela. Deixa ela bem clarinha, tá? Não deixa ela queimar. E aí, quando amornar, aí você coloca na assadeira. E aí a gente vai colocar a massa. Aqui eu vou bater a massa daqui a pouco no liquidificador, tá? Vou mostrar pra vocês. Eu falei que foi uma xícara de açúcar, que é mais ou menos 160 gramas. E meia xícara de água, que é 120 ml. Pra massa eu vou usar uma xícara de leite, que é 240 ml. Meia xícara de óleo, uma xícara e meia de açúcar, que é equivalente a 240 gramas. E fica de olho na calda, gente. Três ovos, duas xícara de farinha de trigo peneiradas, que é 280 gramas. E uma colher de sopa de fermento em pó. Eu vou esperar caramelizar aqui a minha calda. Enquanto isso, eu já vou acender o forno. Pra ir aquecendo. Forno médio. Já, já ela vai começar a dourar. Tá abaixando o fogo, tá? Porque agora vai mais rápido. Então, dá uma abaixada no fogo. Ó, ela começa a dourar mais aqui. Gente, mas quando vocês forem mexer a calda, mexe assim, ó, de levezinho. Levando de um lado pro outro. Não fica mexendo assim, tá? Porque senão ela açucara. Aí ela fica empedrada, empelotada. E não vai dar certo. Então, ó. Eu quero que ela fique levemente dourada. Não sei se vocês estão conseguindo ver. Esse lado aqui tá um pouco mais dourado. Quando chegar no ponto, aí eu pego o celular e mostro pra vocês, tá? Tem que desligar um pouquinho antes de chegar no ponto que eu quero, porque a assadeira continua quente, né? Ela vai continuar dando uma queimada na calda. Tem que tomar muito cuidado. E no forno também ela vai continuar dando uma dourada. Então, tem que tomar cuidado, tá? Ó, eu acho que já tá bom. Vou desligar aqui. Ela vai continuar dando uma dourada. E eu vou pegar o celular pra mostrar pra vocês como que ela tá. Ó, tá vendo? Aqui dá pra ver melhor que ela já tá bem dourada. Ela tá mais douradinha desse lado do que desse. Então, eu vou com calma aqui, ó, dar uma misturada. Vou espalhar um pouquinho. Com delicadeza pra não caramelar, pra não cristalizar. Ó, ó, como é que eu vou mostrar o ponto pra vocês, ó? Ela tá pingando, mas não tá em ponto de fio. Se ela ficar em ponto de fio, ela já tá... Já passou, porque ela... É... Fica dura pra essa calda aqui. Pra essa torta. Então, ó, dou uma espalhadinha aqui. E já vou colocar as bananas aqui. Pronto. Já deu uma espalhada aqui. Agora, eu vou colocar as bananas. Vou colocar com a mão, porque a minha mão tá limpa, tá, gente? Acabei de lavar. Se você preferir, coloca com garfo. Se você for colocar na assadeira redondinha, normal... Coloca uma fatia do lado da outra, assim, né? Uma... Uma fatinha do lado da outra certinho. Cuidado pra não se queimar. Como eu falei, se você não tem muita experiência na cozinha, pode estar fazendo a calda primeiro. Aí, quando ela amornar, você coloca... E vai colocando a... As bananas, pra não correr o risco de se queimar. Ah, porque queimadura com calda é a queimadura, viu? É bem dolorida. Vou colocar aqui, assim. Que a posição que eu coloquei aqui ficou ruim, porque eu fico passando a mão na frente, né? Mas é o que dá pra fazer, gente. Ó. Ficou bem legal, né? Agora, a gente vai pra massa, tá? Agora, eu vou colocar no liquidificador primeiro os líquidos, tá? Aqui, eu tenho três ovos. Lembrando que sempre quebra o ovo numa tigelinha, um de cada vez, tá? E vai passando pra cá. Pra não correr o risco de você perder seus... Os ovos, né? Aí, eu vou colocar aqui a meia xícara de óleo, que é equivalente a 120 ml. Aqui, eu tenho 240 ml de leite. E vou colocar o açúcar. Aqui, tem uma xícara e meia de açúcar, que é equivalente a 240 gramas. Eu tô usando o açúcar cristal, mas pode ser o açúcar refinado. Agora, eu vou colocar pra bater. E aqui, na verdade, eu vou colocar só umas três colheres de farinha. E vou colocar pra bater. E depois, eu vou colocar a farinha aos poucos. Essa farinha tá peneirada já, tá, gente? E só por último, é que eu vou colocar o fermento. Que aqui é fermento em pó para bolo. Vou fazer um barulho aqui. Aí, eu tirei o som. Do liquidificador, tá, gente? Pra ficar mais confortável pra vocês. Então, agora, eu vou batendo ali. E vou colocando a farinha aos poucos, de colherada, tá? Até eu conseguir colocar toda essa farinha. Mas que não força muito o liquidificador, tá? Mas não fica uma massa muito pesada, não. É uma massa bem leve. E aí, por último, eu vou colocar uma colher do fermento em pó. Agora, eu vou colocar uma colher de sopa do fermento. Que é essa... Essa tampinha aqui já é equivalente a uma colher, tá, gente? Vou dar uma batidinha rápida. E aí, já vou colocar na assadeira que tá aqui, ó. Ela fica uma massa um pouco molinha mesmo, tá? Agora, eu costumo... Cada um conhece o forno que tem, né? Eu costumo colocar uma assadeira embaixo. Coloco uma assadeira embaixo e levo pro forno, tá? Pra não correr o risco de queimar embaixo. Ainda mais essa que tem, já tem caramelo embaixo, né? Então, eu coloco uma assadeira embaixo. Coloco essa dentro de outra assadeira redonda. Então, eu vou levar ao forno. E já, já eu volto com vocês pra mostrar a torta pronta. No caso, aqui vai ficar um bolo, né? E falar quantos minutos ficou no meu forno. Forno médio, 200 graus. Aí, pessoal, como cresceu bem o bolo. No meu forno, ele ficou 40 minutos, tá? Lembrando que eu coloquei aquela assadeira embaixo. Então, vocês... Quando der meia hora, vocês já podem começar a olhar aí o bolo de vocês. Quando tiver douradinho em cima, vocês já podem desligar o forno e tirar. E é isso. Quem gostou da receita, deixa um like pra mim. E até a próxima!